Na cidade de Malacaxeta, um homem invadiu uma casa da ex-companheira e a polícia militar prendeu o suspeito com arma e munições. É, Nicomé, nós temos aí uma pistola, uma pistola que foi apreendida, uma pistola de 19 munições. Esse cidadão, ele invadiu a casa da ex-companheira dele e aí o script é aquele mesmo, viu, Nicomé? Nicomé, insatisfeito com o fim do relacionamento, tentando reatar o relacionamento, ele invade a casa da companheira, ameaça com a utilização de arma de fogo. Mas, felizmente, é o que a gente fala, Nicomé, se a informação chegar, a polícia vai conseguir impedir os crimes de feminicídio, vai salvar vidas, mais do que isso, Nicomé, salvar famílias. Porque mesmo, de um lado, você tem uma mulher, você tem filhos, você tem enteados, você tem seres humanos, mas, do outro lado, você tem uma mente infratoura, desequilibrada, que precisa realmente passar por um processo. Ainda há, a gente tem que acreditar nisso, que as pessoas são capazes de se reequilibrar, recobrar, retomar, mas, para isso, tem que agir. Não é depois que acontece o crime, aí já não adianta mais. Então, a polícia tem melhorado, desde o final do ano passado, a polícia do Nordeste Mineiro tem se empenhado justamente nesse tipo de situação, impedir que o crime de feminicídio aconteça. E isso acontece como? Com a denúncia anônima, com as mulheres que acreditam que realmente podem ser salvas e, efetivamente, a informação chegando rápido, a polícia vai conseguir prender o infrator, prender a arma de fogo, retirar a arma de fogo, como aconteceu em Malacaxeta, Nicomé. Aí, mais uma arma tirada de circulação. Se tiver na mão de quem não tem habilidade, não tem autorização para tal, né? Ah, não pode, não pode. Obrigado, viu, Vão Antônio?